Pessoal, boa tarde mais uma vez. Eu vou falar rapidamente aqui da metodologia. Desde o mês de fevereiro ao março, o Conselho Deliberativo do SEBRAE tem se devruçado sob medidas para retomar o crescimento econômico, enfrentar a pandemia, a Covid e toda essa crise que nós vivemos. E passamos algumas reuniões dentro do Conselho Deliberativo, falando sobre as questões tributárias, impostos, a questão do crédito, mas passado esse primeiro momento, nós estamos agora, no segundo momento, construindo algumas diretrizes, algumas linhas de ações que possam acelerar e no curto e médio prazo a gente retomar o crescimento econômico do nosso Estado. Então, esse encontro empresarial, ele vem com esse objetivo de ouvir algumas pessoas, alguns especialistas, algumas pessoas que são, que entendem desse assunto, dos assuntos, né? São oito temas, são oito encontros que vão ser realizados. Esse é o segundo, que nós vamos tratar sobre essa questão da do coronavírus e da retomada, né? Das medidas que a gente possa fazer pra aquecer esse momento de retomada econômica. Mas teremos mais seis encontros que continuarão logo após o São João, no dia 29, onde a gente vai tratar até mais especificamente de alguns temas. Então, a metodologia que nós estamos usando são esses encontros, né? Onde a gente tem duas ou três palestras antes e logo depois a gente faz uma rápida discussão sobre alguns pontos a serem priorizados. É muito importante, assim, porque a gente sabe que as ideias são muitas, né? Tem muito conhecimento sendo desenvolvido, mas é muito importante nesse momento o movimento empresarial, as associações, as federações, o SEBRAE, todo esse ecossistema de entidades que atuam em prol do desenvolvimento das empresas, estejam junto e com ações concretas e rápidas. A gente sabe que o problema que enfrentamos, a pandemia, vai perdurar por mais algum tempo, por mais que a gente tenha a população vacinada, mas os problemas econômicos, muitas empresas estão com dificuldade, vão estar endividadas por muito tempo, muitas pessoas sem emprego, então a gente precisa acelerar esse processo. E o movimento empresarial, ele tem esse dinamismo, né? São empresas que já investem em inovação, são pessoas que já pensam no empreendedorismo. Então, esse documento, ele vem com esse objetivo da gente acelerar. Como eu disse, vão ser esses eventos online, sempre às terças e quintas-feiras, exceto no dia 30, quando a gente vai tratar de investimentos na área de educação e saúde e como esses investimentos estão impactando as micro e as cidades de pequeno e médio porte no interior do estado, na capital também, mas principalmente na cidade de médio porte, que vai acontecer numa quarta-feira, que é no dia 30. No mais, a gente vai finalizar esse ciclo, depois dos oito encontros, compilando um documento para ser validado pelas federações das entidades empresariais, junto com as associações e a Federação do Clube de Dirigentes Logistas, associações comerciais, validar esse documento para que seja mais uma bússola para que a gente possa discutir com o poder público a retomada da economia. Então, hoje a gente está tratando aqui no dia 17, a micro e pequena empresa do enfrentamento da Covid, já falando sobre o impacto do investimento público e privado na Bahia, na última terça, e vem mais seis encontros aí, que é o dia 29, a gente vai falar sobre comércio, a questão do comércio físico, de rua e de shopping, mas também do e-commerce. No dia 30, vamos tratar de saúde e educação, como eu falei, trazendo alguns empresários para discutir. No dia 6 do 7, a internacionalização dos negócios. No dia 8 do 7, a questão do agronegócio no nosso estado, fortalecimento desse setor tão dinâmico. No dia 13, turismo e economia criativa e finalizamos no dia 15 do 7, falando sobre startups e o futuro da economia baiana nessas empresas de inovação, de muita inovação e muita tecnologia. Então, é essa a programação. A gente espera sair no final desse ciclo com um documento propositivo, com ações concretas, que possam balizar a ação do SEBRAE, das federações e, principalmente, que a gente possa negociar com o poder público a retomada da economia. Um abraço, bom evento a todos e estamos juntos aí. Bom, vocês viram aí a apresentação de André Gustavo e, como ele disse, o tema de hoje são as micro e pequenas empresas e enfrentamento da Covid-19. Com esse tema, portanto, é que nossos debatedores de hoje, convidados, tratarão nesse encontro. E, iniciando, aqui com a nossa primeira convidada, Mariana Viveiros. Mariana Viveiros é formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo e pela USP e atua na supervisão e disseminação de informações do IBGE Bahia. Portanto, Mariana Mariana Viveiros, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos encontros empresariais 2021 e boa sorte na sua explanação de hoje. Boa tarde, obrigada, Rafael. Espero que todos estejam me ouvindo. Saúdo a todos os participantes. Agradeço demais o convite do SEBRAE, que é uma instituição fabulosa, essencial. De fato, eu acredito que seja uma vacina, como o doutor Jorge Puri falou no início. Saúdo meus colegas de apresentação de mesa, o professor João Tudio, Paulo Cavalcante. Quando me convidaram para falar um pouco sobre os impactos da pandemia na economia informal baiana, eu ponderei que a minha contribuição do IBGE seria mais no sentido dos impactos na informalidade no mercado de trabalho, que nós acompanhamos, estamos acompanhando ainda de forma bastante a cada trimestre, pela nossa pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. Eu vou compartilhar a minha tela, que eu tenho uma breve apresentação. Então, espero que todos estejam vindo. Tá tudo ok, Mariana? Tá ok, né? Eu preciso só que ele suba aqui para eu poder reproduzir. Ah, fica à vontade. Só um minuto. Agora vai. Estou reproduzindo já, né? Eu vou só iniciar explicando porque que a gente, como é que o tema informalidade é tratado pelo IBGE, né? A gente tem sim, teve sim, uma pesquisa de economia informal urbana, inclusive realizada em parceria com o SEBRAE, uma pesquisa belíssima, realizada em 2003, divulgada em 2005. Eu estava acabando de entrar no IBGE quando essa pesquisa foi divulgada. Que trata das empresas, das micro e pequenas empresas, claro, principalmente. E mostrando como é a estrutura delas, as dificuldades que elas tinham naquela época. Com dados para o Brasil, unidades da federação e até região metropolitana. Como o mundo mudou só umas três vezes de lá para cá, são dados históricos importantes que os interessados podem acessar nesse linkzinho aí. bit.ly.sinf.2003.ibge ou dando uma busca no site do IBGE. Eu não vou me ater a ela porque, infelizmente, são dados muito antigos que nós não temos nenhuma previsão ainda de atualização. Fica aí até uma sugestão. Quem sabe conseguimos fazer isso de novamente parceria com o SEBRAE Nacional. Eu vou tratar mais da questão da informalidade mesmo no mercado de trabalho. Que vai pegar, como vocês vão ver, públicos potenciais para o SEBRAE. Públicos muito importantes e potencialmente importantes para o SEBRAE. Esses dados vão vir principalmente da nossa Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua. que é realizada desde 2012 e tem um dado sobre informalidade muito bem captado a partir de 2016. Trimestralmente, anualmente, eu tenho dados até a Unidade da Federação, que é o que eu vou pegar aqui em Bahia. Mas, anualmente, a gente tem alguns dados até por capitais. Ou tínhamos, pelo menos, até 2019. Para que fique bem claro do que a gente está tratando aqui em termos de informalidade no mercado de trabalho, seguindo os conceitos e as orientações mais recentes da Organização Internacional do Trabalho, a PNAD Contínua trata como uma próxia de informalidade. A gente sabe que não é 100%, mas é muito boa essa estimativa. É uma aproximação, mas é uma aproximação excelente. Os trabalhadores sem carteira assinada, tanto os empregados no setor privado quanto os trabalhadores domésticos. Os empregadores e trabalhadores por conta própria, sem CNPJ, que eu acho que é o core aí do público potencial do SEBRAE. E os trabalhadores familiares e auxiliares, que são aqueles que atuam em negócios familiares, não têm remuneração, auxiliam aí a família em alguma atividade econômica que essa família desenvolva. Para vocês terem uma ideia da composição dos informais no mercado de trabalho baiano, no primeiro trimestre agora de 2021, a gente tinha que 51%, pouco mais da metade dos informais, eram trabalhadores por conta própria, sem CNPJ. Pessoas que estavam ali atuando, não eram empregadas de ninguém, e não tinham nenhum tipo de registro de fato. Depois você tinha os empregados sem carteira, os trabalhadores domésticos sem carteira, os auxiliares, os familiares auxiliares, e por último os empregadores sem CNPJ. E eles são muito poucos, porque eles são poucos no mercado de trabalho em geral baiano. O que é um empregador? É alguém que tem pelo menos um empregado remunerado na sua atividade profissional. Por exemplo, pode ser até um dentista, ou que tem uma atendente, ou uma atendente, se você tem pelo menos um empregado assalariado, você é considerado um empregador. Eles são muito poucos ainda na nossa força de trabalho. Historicamente, a informalidade é altamente representativa no mercado de trabalho baiano. Historicamente, mais da metade das pessoas que trabalham na baia estão na informalidade. Os dados mais recentes dão conta de que a gente tinha 2,7 milhões de trabalhadores informais no estado, que era 53,8% do total de pessoas que trabalhavam na baia. É bastante representativo. E lembrando que desses 2,7 milhões, a gente tem um pouco mais da metade, mas na frente vocês vão ver o número certinho, mas é cerca de 1,6 milhão são trabalhadores por conta própria sem nenhum tipo de registro. A maior parte sem CNPJ, não são todos, mas a maior parte sem CNPJ. Os trabalhadores com carteira, eles são apenas 24,8% trabalhadores empregados no setor privado com carteira. Tem um outro gráficozinho aqui que ele vai detalhar essa composição do mercado de trabalho e o peso que a informalidade tem. E dentro da informalidade, os trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Então, a gente tem aí quase 54% de informalidade no mercado de trabalho baiano. Isso, assim, historicamente, quer dizer, a gente tem momentos que até chegou a ser um pouco mais e agora tivemos uma queda, vocês vão ver também, eu vou passar aqui para a gente ver. Antes de eu passar a evolução, eu só queria dar um pouquinho, um perfil desse trabalho informal, que é fortemente dominado pelos trabalhadores por conta própria sem registro. A informalidade é um pouquinho maior entre os homens do que entre as mulheres e entre os brancos do que entre os pretos ou patos. Mas é uma diferença muito pequena, principalmente quando a gente trata de cor ou raça. Então, a gente tem, de fato, uma informalidade bastante disseminada e bastante forte quando a gente faz esses dois recortes demográficos, digamos assim. E a grande questão, a grande diferença que a gente percebe, enfim, além de todos os direitos, os benefícios, todos os escudos protetores que os informais não têm, isso se reflete de forma muito clara na diferença no rendimento dessa população. Como estar na informalidade significa ter uma renda extremamente baixa. A gente tem que, em 2019, portanto, pré-pandemia, mas isso não deve mudar tanto, né? O rendimento médio, por incrível que pareça, ele não muda tanto. A gente tinha um rendimento médio de 1.529 no estado, que é baixíssimo, é um dos cinco mais baixos do país. E as ocupações formais tinham um rendimento um pouco maior, de 2.250, mais ou menos, e as informais caíam a menos da metade das formais. Então, não chegava nem a mil reais o rendimento médio das pessoas ocupadas naquela própria, sei lá, de informalidade fortemente dominada pelos trabalhadores por conta própria, assim, sem a MPJ. Aí, a gente vai ver como essa informalidade evolui e aí o impacto, o grande impacto que acontece, sobretudo em 2020, causado fortemente pela pandemia, claro, nesse grupo vulnerável, bastante vulnerável. A gente tem essa evolução a partir de 2016, numa média anual até 2020, e o primeiro trimestre de 2021. Então, a gente percebe que tem aí uma tendência geral de queda no número de informais. O que a gente vê com bons olhos, claro. A gente pensa, se você está tendo uma redução da informalidade, é porque a gente está tendo, de alguma forma, um crescimento da formalização, mas muito pequeno. Pelo menos, até 2019 e em 2020, a gente vê esse número ter uma queda importante. Ele tem uma queda realmente significativa. E isso aí tem a ver muito com a pandemia. Porque os informais, eles foram os principais afetados em termos de perda de trabalho pela pandemia no país como um todo e na Bahia de uma forma importantíssima, como a gente vai ver a seguir. E aí a gente já percebe, em 2021, uma pequena retomada dessa informalidade. Inclusive, o percentual, a taxa de informalidade, que é o percentual de informais no total de trabalhadores, ele volta a crescer de forma importante. O que eu chamo que é a retomada do ciclo de vulnerabilidade no mercado de trabalho. 8 de cada 10 pessoas que deixaram de trabalhar na Bahia, entre 2019 e 2020, eram informais. A gente viu lá no início que eles representam mais ou menos metade dos trabalhadores, mas eles foram 82% dos que deixaram de trabalhar. Então, a gente tem um saldo negativo de trabalho, entre 2019 e 2020, de 626 mil pessoas a menos trabalhando. Dessas, 515 mil, meio milhão de pessoas eram trabalhadores informais. Mais uma vez, eu sempre estou lembrando que metade disso aí são trabalhadores por conta própria, sem registro, sem CNPJ. E ela cai puxada, principalmente pelos empregados sem carteira, porque eles são os primeiros a serem demitidos, desligados, e em seguida pelos trabalhadores por conta própria, sobretudo os sem CNPJ, que são 90%. Mais ou menos, 90% dos trabalhadores com conta própria na Bahia não tem CNPJ. Vocês vão ver depois esses números detalhados mais no fim. A gente tem esse impacto forte nos trabalhadores informais, que são muito representativos no mercado de trabalho baiano. Uma economia pouco dinâmica, um mercado que já tem uma estrutura muito difícil, desafiadora, mas um ano de economia é extremamente deprimida. E a gente tem um problema estrutural de baixa escolarização, isso resulta num desemprego recorde custoável. Tanto em 2020, com uma taxa de 19,8% de desemprego, e ainda pior no primeiro trimestre deste ano, porque aí eu tenho mais gente voltando para procurar trabalho, e eu não tenho trabalho, as pessoas não encontram trabalho. E mais uma vez, assim, quando o IBGE fala de pessoa que está desocupada, não é a pessoa que não está empregada com carteira, é a pessoa que não está exercendo nenhuma atividade profissional remunerada, mesmo que por conta própria. Então, é um dado bastante sério, essa taxa de desemprego aí. E a informalidade, ela volta a crescer um pouco, muito pouco, no primeiro trimestre de 2021. Eu não posso nem falar em recuperação de mercado de trabalho ainda, porque de uma forma geral, o número de trabalhadores cai. Mas eu só tenho crescimento entre os empregados sem carteira e os trabalhadores por conta própria, em geral, mas sobretudo entre aqueles também sem CNPJ, que é o que eu chamo de retomada, não tem uma retomada do emprego, na verdade, nem do trabalho, mas uma retomada desse ciclo de vulnerabilidade. Esses são os números, é óbvio, são muitos números, eu não sei se essas apresentações depois vão ficar disponíveis de alguma forma para os participantes, podem disseminar à vontade, aí o SEBRAE, mas o que a gente está vendo aqui? São todos, tudo isso que eu falei, traduzido nos numerinhos, nas grandes populações. Então, eu tenho aí, por exemplo, quando a gente olha a coluna do primeiro trimestre, a diferença entre o primeiro trimestre de 2021 e o ano de 2020. Quem que tem crescimento? Quem que tem sinal de positivo? São os trabalhadores por conta própria, em geral, 78 mil a mais, e os trabalhadores, principalmente, os trabalhadores sem carteira, os empregados, desculpa, os empregados no setor privado sem carteira. E dentre os trabalhadores por conta própria, a gente tem nos dois grupos, suponho, sem, mas quem puxa fortemente esse saldo positivo, pequeno saldo positivo, são os trabalhadores sem carteira assinada. Daí você também consegue perceber que o CNPJ, desculpa, os trabalhadores por conta própria sem CNPJ. Os trabalhadores por conta própria sem CNPJ representam 87% do total dos trabalhadores por conta própria no Estado. E os empregadores sem CNPJ, que são as empresas, que estão realmente também na empresa, microempreendedores, microempresas, pequenas empresas, na informalidade total, representam cerca de 30% do total no Estado. Rapidamente, só para vocês entenderem, a gente teve também um impacto na renda para todo mundo. Quando a gente pega um ano de pandemia, a gente tem quase todas as formas de se inserir no mercado de trabalho com uma queda no rendimento médio. Isso só não é verdade para o setor público, porque, claro, foi o setor menos atingido pela pandemia. Ao contrário, teve até um aumento que teve um aumento de pessoas trabalhando por conta da necessidade, inclusive, de atendimento à saúde. E os domésticos sem carteira, que tiveram uma pequena variação positiva aí, que é basicamente uma estabilidade. E aí a gente percebe como os rendimentos dos trabalhadores por conta própria e dos empregados sem carteira são baixos em relação a uma média que já é baixa e em relação aos rendimentos maiores, que são, por exemplo, dos empregadores, claro, e do setor público. Era isso que eu tinha para falar, espero não ter me estendido muito. Mais uma vez, eu agradeço demais essa oportunidade, estou à disposição. Caso haja alguma dúvida ou algum esclarecimento que vocês queiram fazer, eu vou interromper o meu compartilhamento, para a gente poder conversar. Ok, nossos agradecimentos à Mariana Viveiros, que não vai embora ainda, ela vai continuar aqui conosco para, logo mais, sob a mediação do nosso convidado também, Paulo Cavalcante, fazer um painel com o próximo participante, o próximo convidado que eu vou anunciar agora. Antes, contudo, eu vou reforçar aqui a todos que estão presentes para que façam suas questões, perguntas e considerações no nosso chat. Tá bom? É só mandar aí, dentro do possível a gente vai responder. Então, com vocês agora, João Tude, doutor em administração pela Universidade Federal da Bahia e Michigan State University dos Estados Unidos, mestre em ciência política pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha, e em administração pela Universidade Federal da Bahia também. É diretor da Escola de Administração da UFBA e conselheiro do Conselho Deliberativo Estadual do SEBREA Bahia e com esse início agora de apresentação de João Tude, eu já agradeço o João Tude, o professor João Tude, a sua participação aqui nos nossos Encontros Empresariais 2021 e muito boa sorte também na sua explanação. Rafael, Rafael, muito obrigado, muito obrigado pela apresentação, eu quero saudar a todos que estão nos assistindo, quero agradecer muito o convite do SEBRAE, para mim é uma honra também fazer parte aqui desse momento com vocês, o SEBRAE, como colocou Mariana, é uma instituição fundamental para a nossa sociedade, especialmente para os micro e pequenos negócios do Brasil, quero agradecer especialmente a André Gustavo pelo convite, saudar aqui também Isabel, saudar o nosso superintendente Jorge Cury e também saudar Mariana e parabenizá-la pela excelente apresentação e também Paulo Cavalcante e por fim saudar todos que estão nos ouvindo nessa tarde de quinta-feira, também agradeço as entidades de classe pela organização desse evento, o Fecomércio, o FAEB, FIEB, FCDL, FACEB, enfim, e todos os colegas do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Esse tema que nós vamos tratar hoje é um tema bastante polêmico, na verdade, esse tema já há algum tempo não sai dos noticiários, que é a pandemia que estamos atravessando, a pior pandemia dos últimos tempos, nunca vivenciamos a nossa geração nada parecido. no Conselho do SEBRAE nós tivemos a oportunidade de discutir esse tema e foi produzido pela Escola de Administração da UFBA um relatório com a participação de 16 professores cujo título é A Pandemia da Covid-19 no Brasil e o Falso Dilema entre Economia e Saúde, elementos para a discussão de políticas de apoio às micro e pequenas empresas baianas. Então, um pouquinho do que eu vou trazer para a apresentação de hoje, Rafael, são informações trazidas pelos nossos colegas na forma desse relatório. Está certo? Então, evidentemente, é um tema muitíssimo complexo, é um tema muito polêmico também e a ideia é a gente dar o nosso posicionamento, o posicionamento da escola, o posicionamento da Universidade Federal da Bahia e algumas ideias para o documento que se pretende entregar ao governo, tanto estadual como municipal, diferentes governos municipais e, quem sabe, até mesmo o governo federal. Certo? eu, assim como Mariana, vou compartilhar uma breve apresentação que eu fiz aqui para vocês. Por gentileza, confirmem se vocês estão conseguindo ver. Então, ok, ótimo. Está tudo ok, pode seguir. Perfeito, obrigado. Bem, o título aí da minha apresentação é Superando Falácias para um Efetivo Apoio ao ESMIC Pequenas Empresas Durante e Pós-Pandemia. Como já foi feito aí, Rafael já fez a apresentação da minha formação acadêmica, né, e também da minha atuação profissional, também sou professor da Escola de Administração da UFA, eu sou o atual diretor e acho importante também colocar, Rafael, que sou empreendedor também, sou empreendedor, tenho uma startup chamada Open IDO, International Careers Network, é uma startup, sou fundador dessa startup, ainda que não seja o administrador direto, mas tem três anos de existência e é uma startup, é uma pequena empresa que já nasce internacionalizada e que exporta hoje em dia para mais de 100 países em todo o planeta. Então, assim, falo também me colocando no lugar do acadêmico, do intelectual, mas também me colocando no lugar do empresário, certo? Os objetivos aqui da apresentação é refletir criticamente sobre duas falácias que impedem um melhor desenvolvimento de política de apoio às micro e pequenas empresas no Brasil em tempos de pandemia e sugerir sinteticamente ações e políticas que possam contribuir efetivamente para o apoio às micro e pequenas empresas no Brasil. Bem, não é necessário falar muito, acho que é muito evidente a importância fundamental das micro e pequenas empresas no Brasil, né? Elas são 90% das empresas do país, sendo que quase 10 milhões de microempreendedores individuais, cerca de 6 milhões e meio de microempresas, cerca de 900 mil empresas de pequeno porte. É interessante contrastar esses números com os números agora apresentados pela Mariana, né? E aí, o dever de casa que temos todos nós a fazer, né? Sebrae, entidade de classe, governos, universidade, né? De ainda nos debruçarmos ainda mais sobre esses trabalhadores informais. Então, a gente muitas vezes fala do microempreendedor individual, por exemplo, que cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos, mas ainda a informalidade toma conta, né? Do cenário de trabalho. Então, como trazer essas pessoas para a formalidade para buscar diminuir, como apresentou Mariana, a vulnerabilidade mencionada por ela, né? Bem, essas empresas, essas 90% de micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 30% do valor adicionado ao PIB do país e responde por mais da metade dos empregos formais, 54% dos empregos formais. Aqui, mais uma vez, não estamos levando em conta a massa enorme de trabalhadores informais da apresentação da Mariana. Se a gente for inserir esses trabalhadores junto com os micro de pequenos, os trabalhadores informais, a gente vai ter a grande maior massa de trabalhadores. Ou seja, eu acrescentaria a sua fala, André, a sua excelente fala aí de entrada, que ao nos preocuparmos com as micro ou pequenas empresas, com os micro empreendedores individuais, mesmo com os trabalhadores informais, nós estamos sim nos preocupando com o crescimento da economia baiana, mas muito mais do que isso, nós estamos nos preocupando com políticas de trabalho, com políticas de geração de renda, com políticas sociais, que acabam se vinculando aos mais diferentes indicadores, indicadores educacionais, de acesso à saúde, de acesso à tecnologia. Então, isso é só para situar a importância fundamental do SEBRAE, não só numa perspectiva econômica, mas muito mais complexa do que isso. Bem, a primeira falácia, eu falei que eu iria apresentar duas falácias, a primeira falácia que eu acredito que encontramos muito aí, é a ideia desse empreendedor super-herói, é o empreendedor que tem que resolver todos os seus desafios, é o empreendedor que tem que estar sempre motivado, é o empreendedor que tem que encontrar todas as soluções, ou seja, a gente simplifica um sistema que é bastante complexo, que está envolvido aí uma série de outros elementos, colocando a responsabilidade quase integralmente no empreendedor e o resultado desse pensamento muitas vezes é única e exclusivamente contribuir com o empreendedor, é dar formação para o empreendedor, capacitar o empreendedor, as autoajudas do empreendedor, são as palestras motivacionais do empreendedor, trazer os exemplos dos empreendedores que nunca desistiram e que foram bem sucedidos, ou seja, é aquela velha história da meritocracia que basta você querer, desejar, se esforçar, que você vai conseguir, você vai vencer, e evidentemente sabemos que o apoio e a promoção do empreendedorismo vai muito além do querer do próprio empreendedor, veja, que com isso eu não estou colocando que o mérito não seja importante, que o papel do empreendedor não tenha importância, sim, sem sombra de dúvida, qualificar, motivar o nosso empreendedor é fundamental, mas a promoção e as políticas de apoio ao empreendedorismo elas são muito mais complexas, então o que precisam as micro e pequenas empresas, os micro empreendedores individuais e colocaria aí mesmo os trabalhadores informais, o apoio a essas micro empresas demandam um complexo de instituições e ações interconectadas que vão muito além desse fazer individual do empreendedor perseverante, né, então, por mais que eu queira, por mais que eu esforço, estão aí as estatísticas do próprio SEBRAE, de mortalidade de empresas, isso não se deve única e exclusivamente a falta de empenho, a falta de dedicação, a falta de conhecimento do empreendedor, existem questões aí muito mais complexas, de ordem ambiental, de ordem setorial, né, então é necessário, de fato, o desenvolvimento de um complexo aparato institucional, eu acho que o SEBRAE, sem sombra de dúvida, é um mais importante representante desse complexo aparato institucional, e isso, Jorge, coloca uma responsabilidade muito grande aí, de fato, para vocês, como você bem colocou, né, fazendo essa metáfora da vacina, né, mas, talvez uma outra metáfora muito importante, seja uma metáfora do diplomata, que eu acho, né, que vocês fazem muito bem, especialmente o seu trabalho, Jorge, à frente do SEBRAE Bahia, né, mas, essa capacidade de articular diferentes instituições, de articular legislações específicas, né, de possibilitar financiamento, desenvolvimento de tecnologias, de infraestrutura, suporte técnico e capacitações, ou seja, mais uma vez, eu não estou colocando aqui que não seja importante a promoção e o apoio à firma, ao empreendedor, é fundamental, mas, tão importante ou até mais importante é o desenvolvimento do bom ambiente do negócio, né, é você ter o desenvolvimento de políticas setoriais. Veja, gente, se isso é real, se isso é verdade, num contexto, vamos dizer assim, normal, né, o que dizer de um contexto de uma pandemia como a pandemia que estamos enfrentando da Covid-19. Eu me lembro, eu assumi a direção da escola em abril de 2020, ou seja, no meio da pandemia, com uma máquina gigante, que é o tamanho da Universidade Federal da Bahia, com quase 50 mil alunos de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, para colocar em funcionamento. Foi um desafio gigante, eu lembro que, no início, a gente tinha um evento internacional marcado para março, eu me lembro do coordenador da pós-graduação me ligando, e falando assim, ah, Tud, vamos remarcar, então, esse evento aqui para meados de abril, né, vamos marcar para maio, ou seja, naquele momento, ninguém tinha ideia que nós estaríamos, até hoje, trabalhando remotamente, a gente não tinha ideia da dimensão dessa pandemia. imagine como isso vem impactando o mundo, o mundo vem sendo impactado nas suas mais diferentes dimensões, na saúde, na economia, de forma evidente, mas também na forma cultural, na social, psicológica, laboral, então, os efeitos da pandemia são muito cruéis, sobre as mais diferentes dimensões. Mariana, ele mostrou para a gente como a pandemia tornou a situação já de vulnerabilidade de trabalhadores informais ainda mais vulneráveis, né, a gente, até hoje, nós temos aí 177 milhões de pessoas contaminadas pela, pela COVID, e 4 milhões de mortes, né, vamos aí, o Brasil está aí no caminho para bater meio milhão de mortes, né, na economia, no ano passado, a gente teve um retrocesso no PIB global de 4,4% em 2020, aumento de emprego, diminuição radical dos fluxos comerciais, do comércio internacional e de pessoa, dos fluxos internacionais de pessoa, né, e é importante sempre a gente lembrar uma questão técnica e aqui, como você já sabe, eu não sou epidemiologista, não sou infectologista, na minha área, não é a saúde, né, mas é importante a gente sempre lembrar que essa infecção viral, essa contaminação epidemiológica, ela ocorre de forma exponencial, que é o chamado o N1, né, então, se eu tenho, por exemplo, o R, né, o R1, significa que a cada pessoa contaminada, eu tenho uma pessoa, né, contaminando, se eu tenho dois, significa que eu tenho uma pessoa contaminando duas pessoas e essas duas pessoas contaminando duas pessoas, ou seja, vai crescendo exponencialmente, ou seja, é uma doença bastante infecciosa, né, e que, até por não ter a sua mortalidade tão alta quanto se imaginava no início, isso agrava ainda mais a situação do seu estraiamento, né, da sua capacidade de contaminação. então, veja, é nesse cenário que as micro e pequenas, que toda a sociedade tem que enfrentar, todas as classes, todas as empresas, mas como apresentou aí Mariana, é evidente que os mais fracos, que o elo mais fraco é o mais afetado, se todos nós somos afetados, aqueles que tem menos recursos são os de fato que são mais afetados. E aí entra uma segunda falácia, né, que eu acho que atrapalha, que eu acho que traz obstáculos para o desenvolver políticas para o apoio à micro e pequena empresa, e também, incluiria aí também, Mariana, se você me permite, claro, com todas as suas especificidades, também os trabalhadores informais, que é a falácia, a falsa dicotomia entre vida e economia, entre saúde e economia. Então, isso foi nos colocado por muitos dos nossos governantes desde o início, que deveríamos optar entre preservar os empregos, preservar o trabalho, preservar a economia ou preservar a vida. Isso foi feito de uma forma bastante irresponsável, para dizer o mínimo. para dizer o mínimo. Bem, vamos pegar aqui, para a gente problematizar essa questão, vamos pegar aqui o desempenho de alguns países, do desempenho do PIB dos países do FMI em 2020, seguindo dados do Fundo Monetário Internacional. Certo? Então, tivemos alguns países que eu selecionei com melhor desempenho, a gente teve então a retração média de 4,2% da economia global e tivemos aqui Bangladesh conseguindo crescer o seu PIB de 3,8%, Egito 3,5%, China 2,3%, berço da pandemia, Noruega com uma redução modesta perto da média global de 0,76%, Coreia do Sul menos 0,95%, Nova Zelândia menos 2,3%, Austrália menos 2,4%. E aí temos os países com pior desempenho, Irã com 7,6%, Índia 7,3%, Hungria 6,1%, Brasil 4,1%, Alemanha 4,9%, Portugal aproximadamente 7,9%, Estados Unidos 3,9%, México 8,2% e Espanha. Bem, vou pedir para vocês lembrarem aí esses dados de desempenho da economia no ano passado. E agora eu passo para vocês um gráfico muito interessante que representa a quantidade de mortes acumuladas relativa por milhão a cada milhão de habitante. Certo? Então a gente está considerando aí o número de mortes em país relativo. Isso aqui são dados de hoje. certo? Aqui de ontem para ser preciso. 16 de junho. Se a gente observa os países que tiveram um pior desempenho econômico, ou seja, uma maior retração do seu PIB, como Hungria, Brasil, Estados Unidos, México, Espanha, Portugal, Alemanha, Irã, Índia, são aqueles que tiveram uma maior quantidade de mortes. foram aqueles que demoraram mais para agir ou que agiram de uma forma que de fato não conseguiram conter o vírus. Aqui embaixo nós temos, por sua vez, Noruega, o número é tão pouco significativo perto dos outros que eles quase somem. Noruega, Bangladesh, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, China. Então, observem, é claro, que pode haver outras relações, mas é evidente a relação entre a retração da economia e a destruição de trabalho e de renda com a pandemia da Covid-19. e o que que nós observamos então de diferente nas políticas do Brasil dos países que conseguiram de alguma forma controlar a pandemia e ter um bom desempenho econômico ao mesmo tempo. Então, primeiro, colocar o seguinte, o Brasil está em último lugar em performance no combate à pandemia do ranking elaborado pelo Law Institute. o que a gente observa claramente? E aí, estamos envolvidos o Brasil, o brasileiro de forma geral, nesse emaranhado de política, dessa crise política que muitas vezes nos coloca cegos para o óbvio, ou seja, a gente não está discutindo aqui posicionamento político, a gente não está aqui discutindo posicionamento dessas simplificações absurdas que são colocadas no Brasil, entre esquerda, direita, a gente está aqui de fato demonstrando fatos. O que houve de fato foi uma falta de liderança e de coordenação por parte do governo geral nas políticas de contenção da pandemia. Falta de protocolo, falta de medida, defesa de medidas não farmacêuticas ao combate à Covid-19, incluindo a testagem em massa que foi o que fez a Coreia do Sul, fechamento de fronteiras, adoção de lockdown em momentos críticos, falta de orientação sanitária, muitas vezes o contrário, foi colocado como se máscara não fosse de fato necessário, sendo que há uma quantidade absurda de estudos científicos mostrando a importância de máscaras. Então, é importante fundamentar... você andar de sandália enquanto você está escorregando. É? alguém com áudio aí ligado. Bem, a demora no atendimento das demandas das micro e pequenas empresas, das empresas formais, só 15% havia tido acesso a algum tipo de crédito em outubro de 2020. Bem, então, para finalizar aqui a minha apresentação, quais são as sugestões de política de apoio às micro e pequenas empresas para o Brasil? Primeiro, a importância, eu volto, a importância fundamental que se tenha a compreensão das instituições diversas, da importância estratégica das micro e pequenas empresas do setor informal, não pelo método do crescimento econômico, mas, sobretudo, pela questão social, pela questão de um combate à fome, de você ter condições minimamente dignas de sobrevivência. E aí, é fundamental, de fato, o amparo ao trabalho, o amparo a essas organizações. é evidente que a gente só vai conseguir uma recuperação da economia com a vacinação ampla, então, instituições compromissadas com o apoio a micro e pequenas empresas têm que entrar no movimento de defesa à vacinação, não existe uma outra alternativa. Uma adoção de uma visão de médio e longo prazo, a gente não pode ter uma visão de curtíssimo prazo, lá vamos abrir todo o comércio amanhã, é claro que a culpa não é do comércio, mas o que acontece é, havendo de fato uma maior concentração de pessoas, uma maior mobilidade de concentração de pessoas, há um maior espraiamento do vírus. E a gente viu que países que fizeram essa contenção de uma forma radical foi muito mais rápido e conseguiu a sua recuperação econômica muito mais rápido também. Aí, colocamos outras questões que são muito defendidas já pelo SEBRAE, e aí a gente é mais uma voz a defender essas questões. Que acesso a crédito simplificado, barato e de longo prazo, o governo está demorando muito para reestabelecer, se demorou no ano passado, nesse ano está demorando ainda mais. Perpetuar, fortalecer e multiplicar o Pronamp, desoneração tributária nos mais diferentes níveis federativos, obrigar um percentual das compras governamentais de micro e pequenas empresas, como já faz, por exemplo, com a agricultura familiar, formação de redes comerciais de micro e pequenas empresas, pequeno comprando de emprego pequeno, concessão do auxílio emergencial específico para a população, vinculado à compra de micro e pequenas empresas, a gente viu aí, as grandes redes de supermercado foram as empresas que mais cresceram no último ano, desenvolvimento e controle dos protocolos de funcionamento do comércio, adoção de horários alternados para diferentes tipos de atividades econômicas, quando da queda da taxa de contaminação e quando necessário, desenvolvimento e transferência de tecnologias que permitam o funcionamento da economia, preservando o isolamento social, construção de redes de parcerias com quantidades diversas, incluindo universidades e centros de pesquisas, diagnóstico, capacitação e consultoria contínua aos micro e pequenos empresários, criação de laboratórios e centros de pesquisa de apoio às micro e pequenas empresas. Bem, essas são algumas ideias, eu sei que as diferentes entidades têm ideias que se somam a essas, o SEBRAE já vem trabalhando com muito afim e muitas dessas sugestões também e acredito que nesse trabalho ações como essa que está sendo desenvolvida pelo SEBRAE, com seu conselho deliberativo, fazem parte desse movimento de fortalecimento das micro e pequenas empresas. então estão aí algumas das sugestões que junto evidentemente com as sugestões das outras entidades podem ser, podem contribuir com a construção desse documento que é proposto. Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos e todas e devolvo então a palavra aí para Rafael Pastório. nosso agradecimento então ao professor João Tude. Professor, isso, pronto. Então, agora eu vou apresentar a vocês Paulo Calvalcante, Paulo Calvalcante que é ativista da função social da empresa, ativista da função social da empresa, desculpe, empreendedor, advogado, vice-presidente também da Associação Comercial da Bahia. Paulo Calvalcante, a palavra está com você agora para você fazer algumas considerações a respeito das apresentações do professor João Tude e da Mariana Viveiros e também para fazer um painel aí com eles. Fique à vontade também. Já tem perguntas inclusive no seu WhatsApp aí, viu Paulo? Fique à vontade. Bom gente, boa tarde para todos vocês, a todos mesmo. Jorge, um abraço. Mariana, eu aprendi muito com as suas informações, estou aqui surpreso com tantas informações importantíssimas para as nossas avaliações. João, parabéns pela apresentação também, estou muito satisfeito em estar aqui, em sentido orgulhoso de participar de vocês desse painel. Vamos lá. Veja bem, eu gostei muito das informações trazidas pelo IBGE. Eu fiquei realmente assustado e não sei se vocês conseguiram, todos que estão acompanhando esse encontro, se vocês conseguiram ficar tão preocupados como eu fiquei. Nós nos baseamos, agora mesmo nós vimos a apresentação do nosso professor empresário também, ele colocou, João Tude, mas ele colocou algumas questões baseadas em informações de micro e pequena empresa, inclusive do doutor Jorge Cury, quando falou da micro e pequena empresa, todo o trabalho está sempre dentro das informações das micro e pequenas empresas. Quando você ouve, escuta uma apresentação que mais de 50% dos trabalhadores, as empresas são informais, ou seja, não tem o CNPJ, não está cadastrado, não tem nada, é simplesmente assustador, inclusive nossos dados, as informações, inclusive é uma sugestão que já nasce aqui, que é muito comum, nós vimos aí perante essa pandemia, todas, o Fórum Empresarial, a Associação Comercial da Bahia, vocês viram ali encabeçando um movimento junto com a Fê Comércio, o FIEB, o FIEB, todas as entidades produtivas de classe do Estado da Bahia, e pedindo protocolos que foi, de novo, reforçado aqui com a apresentação de João, no despedido dele, protocolo de saneamento, cuidados, participamos disso também, exclusão de máscara, distanciamento, álcool gel, cama de infecção, horário de transporte, lutas e lutas e lutas, e o que nós vimos na realidade foi efetivamente o formal, ele sendo atingido, porque a gente não tinha nem como, nem associação, nem como você atingir, eu coloco em termos de conscientização e de fiscalização, o que é informal. O que é informal já é informal, aliás, informal, ilegal, nem tem respaldo jurídico para a nossa fiscalização, como é que se o fiscal pega o informal, ele vai mutar, ele vai ocular. Então, veja que importante essas informações, Mariana, que você trouxe para a gente, se está disponível, eu vou querer ela, com certeza, porque muda completamente, pelo menos mudou a minha visão, a minha percepção de atuação e acho que nós podemos, com esse painel daqui, com essa informação que foi trazida e demonstrada para a gente, do IBGE, ela muda muito a avaliação que nós temos que fazer no enfrentamento dessa pandemia. Fica bastante claro que quando a Mariana coloca que os mais atingidos foram os informais, que perdeu mais postos de trabalho foram os informais, se a gente quer falar de alguma coisa que não esteja combinando com as suas informações, Mariana, por favor, me ajude a gente testar, esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas eu fiquei, efetivamente, anotando aqui as informações e fiquei, assim, assustado. E veja como esvazia muito o João, que estudou e colocou os dados, os nossos dados, como esvazia muito, como deixa bastante frágil, os dados que nós vamos buscar dentro das informações formais. Nós vamos buscar informações, nós vamos discutir na associação comercial, na Pê Comércio, na que nós estamos discutindo aqui agora, no micro e pequeno, que efetivamente é verdade, o trabalho que o Sebrae faz é fantástico, eu não canso de dizer isso, eu não canso de falar isso. se o Sebrae, se tem alguma quantidade que pode contribuir para a melhoria do nosso país, está o Sebrae aí, se conseguir trazer, resgatar, colocar essa massa enorme, pelo menos para um registro, para dentro desses dados que eles possam contribuir e ajudar. Até mesmo, o João falou, daí é verdade, veja que como coincide tantos pedidos nossos, tirando a questão que a posição da associação comercial ela é partidária, ela é super partidária, nós queremos, nós estamos cidadão brasileiro e o que nós queremos é o que está garantido na nossa Constituição, é isso que a gente quer, quando a gente pede serviço público com eficiência, nós não estamos falando nada mais do que no nosso artigo 37 da Constituição Federal Brasileira que diz isso, que a gestão pública é obrigada a prestar serviços com transparência, moralidade, pessoalidade, eficiência e é isso que nós estamos cobrando, pedindo. Efetivamente, independente, eu diria, apesar da pandemia ter sido um questionário mundial, os números para comparar com outras situações, é engraçado, João, quando você vai lá e vê a China, lá embaixo do seu gráfico, país populoso e onde nasce a Covid e interessante que está lá tranquilamente, você fala dos impactos versus mortes e tudo, é um grado interessante realmente, mas veja bem, eu queria, na verdade, não sou eu, estou aqui realmente com o Rafael, como colocou, para mediar, a minha colocação foi muito mais para o telespectador, ouvir e aprender com vocês, foi maravilhoso ouvir vocês, só fez enriquecer, claro que vai ser utilizado para nós também, com a Associação de Classe Empresária, para podermos reivindicar algumas questões que passam efetivamente por alguns argumentos que sempre o empresário, classe empresária, colocou junto ao governo do Estado, que eu estou falando, mas não estou falando de uma discussão com a Prefeitura, no caso, o governo do Estado, e nós colocávamos que nós estávamos pagando, apesar de termos contribuído bastante com tudo, as nossas atividades no início, doando máscara, inspiradores, fizemos o que podíamos fazer para poder enfrentarmos juntos a pandemia, e no final, o índice de ocupação da UTI passou a ser o que vai medir o fechamento de todos, independente dessa formalidade, da informalidade, dos padrões de sanitários que foram adotados, e daqueles que sequer tiveram como ser fiscalizados para saber se estavam ou não adotados os padrões. Isso é impressionante, porque os números que foram apresentados foram de 54%, veja bem, dos trabalhadores, se eu estou enganado, são informados. Não sei se vocês tiveram esse mesmo impacto que eu tive, para mim foi impressionante, eu fiquei realmente assim, eu desconhecia realmente os dados, esse para começar foi o meu aprendizado de hoje, foi o que eu achei mais importante, porque acho que a gente não pode deixar de passar a fazer parte das nossas estatísticas, dos nossos estudos, e dessa avaliação, inclusive, veja, como a gente falou de doar, doar o dinheiro, ou seja, liberar, como é que nós vamos, outra coisa interessante, como é que nós vamos conceder algum tipo de desconto fiscal para quem já não paga imposto. O informal não paga imposto, 50 e tantos por cento já não paga imposto, o imposto que ele paga está imutido nas mercadorias, está imutido no saneamento, na água, no transporte, está imutido na mercadoria que ele compra, está imutido em tudo que ele consome, na roupa que ele veste, tudo isso aí está para dar imposto, mas não é um imposto direto com a gente cobra do ISS, do ICMS, do PIR, do COFIS, do Imposto Federal Estadual Municipal. Então, prorrogar, claro, óbvio, não estou dizendo que não tem que ser feito, eu não estou querendo tornar todo mundo informal, ao contrário, estou dizendo que, além disso, se faz muito mais importante ainda, é buscar realmente, de forma, eu concordo com o João Cud, quando ele disse assim, nós temos que dar continuidade a essa contribuição, essa ajuda informal. É injusto, o informal tem as maiores taxas de bancárias, de empréstimos, ele não tem acesso a empréstimos, porque ele não tem renda, ele não tem como provar uma CNPJ, a situação é realmente bastante, se faz, faz importante pensarmos mais, avaliarmos mais. e é dentro desse espírito que eu sei que já tem perguntas para ir, para a gente trocar o bar, e que eu começaria com a própria minha, a minha colocação, até para vocês ficarem à vontade, foi esse sentimento, só foi eu que pensei assim, esses dados entraram, mas não sentimos assim, prejudicados as nossas avaliações, com os dados tão expressivos de formalidade, essa é a minha colocação, é a minha fala nesse momento, apenas para dar uma oportunidade a vocês dois que são os palestrantes, que estão mostrando aqui esses dados, que sejam ouvidos e que a oportunidade de responder os outros, mas a mim ficou isso bem registrado. É isso aí, obrigado, não sei se a gente vai colocar, se tem alguma pergunta aqui, não sei se é isso, saber o que você quer que eu faça, ou se você próprio já pode tocar o barco aqui. tem algumas perguntas aqui, mas você vai fazer a você, Rafael? Não, Paulo, pode ficar à vontade, pode fazer as perguntas que estão chegando aí para você e pode também comentar as respostas, interagir, ficar à vontade. Então, veja bem, em relação aqui ao que Isabel me passou, tem algumas perguntas aqui que eu não 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 estou conseguindo traduzir em uma pergunta para o Tautude, né? Acho que foi Tautude, né? Primeiramente, agradecer aos palestrantes, vou tentar ir aqui pela brilhante apresentação e pela riqueza dos dados trazidos, há uma grande discussão no meio acadêmico, governamental, empresarial, sobre a questão das informalidades. Uma vez que a pandemia ampliou-se, as atividades exercidas por trabalhadores, por meio de aplicativos de alimentos, transportes, dentre outros, esses trabalhadores, por alguns especialistas, são considerados como os aviascas, novos empreendedores, fecha aspas, por outros, novos, informais, tendo em vista que muitos desses trabalhadores se formalizam como ME para ter acesso à cobertura previdenciária, porém, na essência, não estão criando algo novo, empreendendo, de fato, como vocês enxergam esse novo modelo de trabalho? Pergunta acima foi de Anderson Teixeira, o GE Bahia. Que é, Tud, ele já direcionou para você direto essa pergunta, você entendeu? Não sei se é bom botar também do lado do bate-papo para as pessoas verem também as perguntas, né? Entendi, entendi perfeitamente a pergunta, Paulo, acho que vai, inclusive, na direção daquilo que você estava comentando anteriormente. Eu acho muito importante também, eu vou fazer um comentário e acho muito importante também, Mariana, tecer um comentário sobre isso, especialmente ela que vem trabalhando há algum tempo com o setor informal. Mas eu acho que essa questão colocada pelo Anderson, não é isso? É um assunto mais amplo, nós que estamos aí, trabalhamos muito com desenvolvimento do setor privado, micro e pequenas empresas, com administração, a gente acaba se inserindo em um assunto que é um assunto mais amplo, uma temática, vamos dizer, que é mais ampla, que é o mundo do trabalho. E o que a gente pode vivenciar, o que a gente vem observando nos últimos tempos, é de fato uma precarização, um movimento de precarização do mundo de trabalho. Então, a gente tem muitas empresas demitindo e contratando seus funcionários como microempreendedor individual. Ou temos muitas pessoas que são informais que conseguem fazer esse movimento do microempreendedor individual e que, do ponto de vista substantivo, não tem uma alteração, vamos dizer, do ponto de vista substantivo do seu fazer laboral, não tem uma diferença grande, mas só o fato da pessoa ter o CNPJ, só o fato da pessoa conseguir acessar uma conta bancária, então, o processo de bancarização, só a pessoa ter uma cobertura ainda que não ideal, uma cobertura da previdência, previdenciária, isso já dá a esse trabalhador antes informal um novo status de condição, ainda que numa situação precarizada. Então, veja, é de fato uma situação complexa, porque nós temos perspectivas diferentes, nós temos governo com uma perspectiva, nós temos empresários e a realidade, vamos dizer, do mercado, a partir de uma perspectiva, temos condições da precariedade do trabalho por outro, então, veja, não é uma situação, não é um nó simples de tirar, mas, de fato, na minha visão, é muito importante esse trabalho de se migrar o trabalho informal, você colocou aí, Paulo, você subliou o número que a Mariana nos trouxe, que é 54% dos trabalhadores informais, bem, uma massa importante desses trabalhadores não são, não é o camelô, não é, não é, vamos dizer, esse simulacro de empresário, certo? Ele, por exemplo, uma parte importante é do trabalhador doméstico, por exemplo, de trabalhador informal, o trabalhador informal ainda, doméstico, ainda continua sendo na sua grande maior parte informal, mas eu acho que é importante, aí eu acho que o SEBRA tem uma importância muito grande eu trabalhei com o SEBRAE no ano 2000 e 2009 em Alagoas, eu era professor da Universidade Federal de Alagoas a essa época e trabalhei numa parceria que nós fizemos com o SEBRAE desse processo de buscar regularizar o trabalhador informal e microempreendedor individual, então se tinha metas assim, né, óbvio, pode ser críticas quanto a isso também, mas na minha avaliação esse foi um trabalho muito importante que o SEBRAE, pelo menos o SEBRAE Lagoa lá em 2008, 2009, fez. Bem, eu acho sucintamente essa a minha visão, Mariana, é importante, eu acho, se colocar também sobre essa questão. É, com certeza, professor. Primeiro assim, né, é claro que a gente vê antes da pandemia, a gente já vinha vendo essas mudanças no mercado de trabalho, porque a gente teve uma crise, né, 2015, 2016, aí estávamos mal saindo dessa crise, vem a pandemia, mas a gente já tem uma mudança de mercado de trabalho acontecendo nacionalmente, internacionalmente, eu diria, talvez, com esses novos serviços, né, essa nova forma de se engajar profissionalmente. Mas, assim, é importante, esses números do IBGE, eles são números de estruturas de mercado de trabalho baiano. Então, os trabalhadores por conta própria, entre os quais, por exemplo, estão os motoristas de aplicativo, os entregadores de comida, de delivery, desses aplicativos de delivery, Uber, iFood, etc, eles sempre foram muito importantes na estrutura do mercado de trabalho baiano, independentemente de crises, independentemente de pandemia, eles representam cerca de 30%, os trabalhadores por conta própria, todo mundo, né, estou falando, assim, porque ele trouxe essa questão dos novos empreendedores versus novos informais. Então, a gente tem, sempre teve uma massa importante de trabalhadores por conta própria, ele pode ser um empreendedor e ser informal, assim, para o IBGE, claro que para o SEBRAE esse conceito se sofistica, mas assim, para o IBGE eu posso ser um empreendedor e estar completamente na informalidade, o meu caráter empreendedor não necessariamente vai estar ligado à formalização, e aí que eu acho que entra muito a questão do trabalho do SEBRAE, né, de trazer esse caráter empreendedor para a formalização. Então, na verdade, assim, o trabalho por conta própria, o que a gente vê, essa precarização entre aspas, né, muitos discursos sobre a precarização do trabalho, isso já é uma realidade para a Bahia e para outros estados brasileiros não é só a Bahia não, isso já é uma realidade estrutural, né, o que a gente viu, o que a gente vê hoje é isso se tornando uma vez mais visível, crescendo um pouco, não tem um crescimento exponencial desse grupo, né, assim como a gente tem uma informalidade alta há muito tempo, de 55% lá em 2016 e antes também, né, quer dizer assim, na verdade a gente tem uma estrutura informal e por conta própria histórica, o que a gente não tem historicamente é essa atuação, por exemplo, para a formalização via MEI, que não é algo tão antigo, é algo, já é antigo, mas assim, para uma população que estruturalmente sempre se virou, entre aspas, sempre trabalhou nessa situação, para ela talvez isso seja algo ainda desconhecido, né, e mais uma vez, né, vou corrigir um pouco o professor Tud, só para poder ficar claro, dos informais na Bahia, 51%, ou seja, 1,6 milhão mais ou menos, são trabalhadores por conta própria sem CNPJ e os trabalhadores domésticos não estão aí, né, o trabalhador doméstico sem carteira, por exemplo, a diarista, o cara que é jardineiro, mas assim, ele pode estar na conta própria, a diarista com certeza não está, depende de como ele se identifica, né, o IBGE tem isso, porque a própria pessoa que diz qual é a atuação dela, então, esse 1,6 milhão engloba um monte de motoristas de Uber, um monte de entregador de iFood, um monte de pedreiro, quem faz obra em casa sabe o que é economia informal na Bahia, né, quem trabalha com comércio, empresas formalizadas no comércio, tem empregados informais, talvez menos em Salvador, mas no interior, nas cidades menores, isso é muito comum, então, Paulo, eu vou discordar de você, eu não acho que os dados enfraquecem o dado do SEBRA, eles fortalecem o SEBRAE enormemente, porque a gente tem uma estrutura de informalidade muito representativa, antes de qualquer precarização, e que só fez sofrer muito, muito, muito com a pandemia, e essa estrutura está tendendo a se requalificar, se recolocar como ela existia antes, e eu acho que aí que tem uma janela de oportunidade de atuação, a gente tem aí 1,7 mil de pessoas por conta própria, e tem de tudo, tem o cara que tem muita alimentação, muita gente que trabalha com alimentação, muita gente que trabalha com comércio, vendendo, tem muita gente que trabalha hoje nesses novos serviços, novos empreendedores, e os e os antigos empreendedores informais, todos eles estão aí precisando de alguma forma talvez serem engajados, esclarecidos e, ou mais engajados e mais esclarecidos, mas uma vez, assim, a gente tem 87% dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ no estado, como um todo. Mariana, me desculpe, mas se eu só corrigir uma coisa, eu acho que eu também me estressei mal então, se você interpretou que eu disse que enfraquece, ao contrário, eu disse que o SEBRAE é o instrumento que eu conheço, é mais útil para essa questão, exatamente, eu chamei de resgatar, trazer para a formalidade esse pessoal, eu disse que os dados, meus dados, da associação comercial, das federações, os próprios dados que o João Tude trouxe agora para cá, eles se enfraquecem, esse que eu disse que enfraquecem, porque nossos dados são baseados, são fundamentados nas informações formais. Agora, começando até essa pergunta, foi uma pergunta que a Isabel Ribeiro fez, então, ela fez, a Isabel, votou da Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Bahia, com a pandemia, como ficou a coleta da informalidade, houve prejuízo nessa coleta de razão da coleta presencial, pergunta ela, em havendo, não houve o prejuízo na coleta e interpretação desses dados, que pergunta isso, é a Isabel Ribeiro, ou seja, é tão, é tão assim, entendeu, foi tão, pelo menos, não sei que só eu que estava desinformado aqui em relação a essas informações do IBGE, ou ninguém utilizou ela de uma forma positiva, quando eu falo positiva é utilizar um argumento do empresário, da classe empresária, tá, como forma de demonstrar que efetivamente o sofrimento da classe formal empresária, ela foi absurdamente injusta, é isso que eu estou colocando, o formal pagou e pagou muito caro por uma situação apenas genérica, uma visão que não levou em consideração essas informações do IBGE, essa é a minha posição, minha, pessoal, agora em relação à pergunta da nossa Isabel, desculpe, eu só estou colocando para deixar claro que eu não estou de forma alguma, eu estou dizendo o contrário, o SEBRAE é a ferramenta, é realmente a vacina de toda essa informalidade que pode vir agregar, crescer, melhorar, e dar informação e ficar fácil até para o governo, tanto municipal, estadual e federal, poder contribuir e ter decisões mais acertadas para o combate tanto ao COVID-19, que é o nosso tema, como também evitar essa enorme perda e até aumentar a agilidade do governo, como o João colocou, que eu ouviu a demora, uma agilidade com as informações que estão à nossa disposição. Foi só isso que eu quero colocar em relação a nós, formais, mas vamos lá. Eu tinha entendido, Paulo, é porque assim, mesmo os dados dos formais apenas, eu acho que eles são muito importantes, mas eu entendi, desculpa se eu... Bom, a pergunta da Isabel é super pertinente, a gente realmente teve uma mudança, assim como todas as instituições no mundo inteiro e o IBGE passou por um grande desafio de tornar toda a sua coleta de dados remota. Continuamos fazendo essa coleta remotamente, mas não houve nenhuma perda, todos os dados que o IBGE... Houve perdas? Houve. Eu vou dizer, por exemplo, a gente teve perda e a gente parou de ter dados para as capitais, por exemplo. A gente tinha um dado para capitais que o IBGE parou de ter, porque a gente teve uma redução no nosso índice de resposta à pesquisa, né? Então, a gente tinha uma série de dados para Salvador que a gente parou de ter. As perdas foram nesse sentido. Como a gente tem uma menor, uma resposta menor, a gente acaba não conseguindo ter informação em quantidade suficiente, em amostra suficiente para que ela se torne confiável. Então, o IBGE não divulga, o IBGE nem divulga, ele suprime a informação. Então, todas as informações que o IBGE divulga, elas já passaram lá por um rigoroso processo de avaliação, de qualidade, de representatividade da amostra. Então, tudo que a gente está divulgando não tem prejuízo nenhum. Agora, a gente teve prejuízo de não ter, por exemplo, uma informação dessa, por exemplo, para Salvador, que seria muito interessante. A gente sabe que é diferente. A gente sabe que, assim como a Bahia é diferente do Brasil, Salvador é diferente da Bahia. Normalmente, é um pouco melhor em termos de mercado de trabalho. Então, a gente teve essa perda, né, Isabel? Agora, como a gente pode olhar nos dados pré-pandemia, como eu falei, tanto o dado de informalidade, quanto o dado dos contrapropos. Esses dados, eles não, eles existem antes da pandemia, eles são, eles não mudam tanto ao longo do tempo. O peso da informalidade que te surpreendeu tanto, Paulo, ele é o mesmo, ele já, inclusive, já foi um pouco maior, porque, claro, a gente teve momentos em que você teve uma formalização do emprego, do trabalho maior do que a gente tem hoje, né? Tá claro isso, né? Então, a gente já teve, inclusive, momentos em que foi pior, aí momentos em que foi melhor, mas, não tem uma mudança estrutural significativa. Os dados continuam os mesmos antes da pandemia, durante a pandemia, muito afetados e agora voltamos. Então, eu acho que, às vezes, os dados não são muito conhecidos mesmo. É até um problema nosso esse, na verdade, a gente poderia, talvez, divulgar isso melhor, mas, assim, isso é uma estrutura, é um, faz parte da estrutura do mercado de trabalho do Estado. Ok, não sei, eu não sei como é que Isabel vai fazer para saber se as pessoas estão satisfeitas com as respostas, se querem mais alguma coisa, Isabel, mas eu estou fazendo o que você está me orientando aqui, quer dizer, não sei se a gente está conseguindo atender a expectativa de vocês. Está muito bem conduzido, Paulo, vai em frente. Estou aqui olhando o chat, as pessoas estão agradecendo, o que foi de questão, passei a última para você aí jogar para os palestrantes, mas, todas muito bem respondidas, já que você falou em meu nome, tudo e deixou um material excelente para a gente, estou falando para o pessoal estudar agora quando a gente for para o grupo e as informações de Mariana também. Agora você é o mediador, eu vou deixar, eu só falei porque você falou pelo nome. Eu estou vendo as reações do pessoal, mas veja bem, tem uma pergunta mais de André Gustavo, CDE, Bahia, para todos aqui. Quando eu falo para todos, deixa eu colocar aqui, que cabe para todos nós aqui, querendo responder, Mariana também está aí, vamos lá. Eu coloco aqui para todos, dizendo, gente, em momentos como esse, onde além da crise, fruto da pandemia, estamos em uma transição tecnológica, com máquinas e softwares substituindo humanos. O que você acha que devemos fazer para manter as rendas e as ocupações das pessoas? Então, essa pergunta foi perversa para você, João, estou querendo que você salve a pata, que você resolva o problema do mundo. Você pode dizer que só tem essa área? Por favor. É, Paulo. É verdade. Paulo, você tem razão. É uma pergunta um tanto complexa, um tanto complicado. Bem, eu colocaria o seguinte, não tem como nós lutarmos contra as tecnologias. Ao contrário, nós temos que abraçar essas tecnologias. Mas o que vem acontecendo é que o nível tecnológico entre as nações desenvolvidas e aquelas em desenvolvimento ou mesmo subdesenvolvidas do ponto de vista tecnológico está cada vez mais distante. E os poucos países que conseguiram, de fato, dar um salto de país subdesenvolvido para país desenvolvido nos últimos 100 anos, que foram alguns poucos, por exemplo, temos aí o exemplo da Coreia do Sul, foi por meio da educação. Então, é educação e tecnologia. Educação e tecnologia. Então, se eu vou deixar de ter um trabalhador braçal porque eu vou ter uma máquina, um software, ou mesmo um hardware, vou ter um robô substituindo esse trabalhador, mas alguém tem que operar esse robô, alguém tem que programar. E novas profissões vão surgindo. Como eu falei, eu sou baiano, apesar de eu ter cabelo vermelho, eu sou baiano e morei durante um tempo em Alagoas. Fui professor da Universidade de Alagoas de 2008 a 2014. E tinha, ajudei lá, diversos projetos, né, de desenvolvimento empresarial, e tinha um grande Aras, que estava se instalando, uma Aras gigante do Brasil, que estava se instalando em Alagoas. eles acabaram cancelando a ida para Alagoas porque eles precisavam de veterinários com uma especialização em equinos, uma subespecialidade que não havia em Alagoas. Então, eles precisavam de gente qualificada. E é isso que a gente vê. A gente vê cada vez mais áreas de especialidade, de subespecialidade, a gente vê desenvolvimento tecnológico cada vez mais avançando de uma forma... vamos pegar a China, né, hoje em dia a gente fala crescimento chinês. Eu estive, viu, Paulo, você comentou aí da China, eu estive em Wuhan entre outubro e novembro de 2019, ou seja, pouco antes da pandemia, mas não tenho responsabilidade pelo esse espraiamento, não. Mas passei um mês em Wuhan, na Universidade de Wuhan, impressionante o que eles vêm fazendo, né, a gente foi, levamos uma excursão para intercâmbio científico e do ponto de vista do desenvolvimento econômico, assim, o lema do governo chilês aí, do ponto de vista político, a gente pode fazer uma série de críticas, né, mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico e tecnológico, é algo impressionante. O desenvolvimento econômico deles é centrado no desenvolvimento tecnológico. Então, André, respondendo de forma muito simples, na minha opinião, não tem como barrar a tecnologia. Se, sem desenvolvimento tecnológico, sem educação, o que a gente vai conseguir, de fato, é um mundo cada vez mais precarizado do trabalho e empresas cada vez mais trabalhando com commodities, uma comodilização mesmo de questões envolvendo conhecimento. E só para fechar, me permita um minuto, aquela questão que vocês estavam discutindo, você com a Mariana, bem, essa pandemia, de fato, a gente viu, como a Mariana mesmo mostrou, e a gente vê dados também para o Sebrae, ela foi mais perversa com os pequenos, e os micro pequenos e com os formais. Então, a perversidade da pandemia está com ela. Então, quando você fala da cobrança do governo, eu entendo, eu sou muito solidário aos empresários, inclusive os empresários que vêm sendo afetados por essas políticas. me coloco solidário e compreendo a lógica, o raciocínio. Mas, de fato, e aí, Mariana, por gentileza, me corrija, pode me corrigir mil vezes, se for o caso, mas eu entendo que esses trabalhadores que você coloca é aquele encanador, é o micro do micro do micro, que não tem condição nem de se formalizar. Então, é diferente, por exemplo, de uma grande rede de supermercado, que você tem uma aglomeração, de fato. E aí, concordo que tem uma dublidade, de você fechar os pequenos, os muito pequenos, e ao mesmo tempo você permitir os mercados lotados, vendendo, assumindo o lugar de shopping center. Mas, enfim, eu sei que é uma questão polêmica. Ok, gente. Pelo que eu entendi, Isabel, essa foi a outra pergunta que a gente colocou. Em relação, eu só queria fazer um comentário, não sei se Rafael vai deixar a gente cada um da gente falar um pouquinho antes de vocês fazerem passar para a sua oficina, que eu não sei como é a dinâmica de vocês. Mas, a questão cultural, só para deixar, complementando o que a gente começou até ontem com a Mariana, tudo, ontem nós batemos um papo antes, terámos ver se a gente conseguir alinhar como é que ia ser hoje. E nós estamos, nós, essa é a ideia do nosso movimento, nós estamos criando aqui na associação, junto com a fundação também, da Via Cidadã. Passa por isso, tá? É um movimento em que a gente vai tentar mudar a cultura do nosso país, ou a gente começa a entender que o cidadão brasileiro, ele tem que assumir as suas responsabilidades, mas conhecedor dos seus direitos funcionais, garantidos, já tendo ele, como eu falei no início, da eficiência do serviço público e da consciência da grande carga tributária que todos nós pagamos para poder ter esse serviço público de qualidade e eficiência, nós não vamos conseguir ficar esperando uma terceira via como sendo uma via para nós depositarmos nossas esperanças como salvador da pátria, de novo, eu acho que a gente já experimentou isso, não existe uma única pessoa que vai salvar a nossa pátria, nem vai mudar e vai tornar nosso país como um desenvolvimento de educação, que é importante, óbvio, eu também concordo com você, por isso que eu balancei a cabeça confirmando, eu e a Mariana, quando você falou que a educação é o canal, é o caminho para uma mudança de uma sociedade, e aí o Brasil precisa disso, com certeza absoluta. Então, eu acho que essa via cidadana vai provocar, e eu vou trazer elas para vocês aqui depois, quando estiver prontinha, para a gente discutir um pouquinho também, que eu acho que vai ser muito importante para o SEBRAE, e para o resgate de tantas e tantas pessoas que estão nessa informalidade, acho que foi muito bom. Doutor Rafael, por favor, me salve aí, como é que você vai fazer, como é que funciona agora? Bom, eu posso deixar vocês fazerem isoladamente cada um dos três as considerações finais a respeito, mas antes, eu quero dar um aviso a todos aqui que estão presentes, e claro, a vocês, nossos convidados aqui, logo após o encerramento desse debate, a gente vai ter um momento de oficina, então todos estão convidados para participar da nossa oficina de construção do documento final desses encontros, inclusive vocês, nossos convidados aqui também, se quiserem permanecer, podem ficar à vontade. E, avisando, dando esse aviso, também aviso que, além das questões que foram colocadas aqui no chat, quem quiser ainda fazer alguma consideração vai ter oportunidade na oficina. Então, vou deixar vocês aí com as considerações finais, podemos conversar então mais uma vez com Mariana Viver, Viveros, por favor, Mariana. Eu só queria novamente agradecer o convite, foi extremamente gratificante participar do evento, dar uma pequena contribuição em nome do IBGE, me colocou totalmente à disposição para novas conversas, para conversas um pouco sobre o comércio, hoje a gente acabou de divulgar um dado sobre estrutura de construção civil empresarial, empresas de construção civil em 2019, mas, enfim, é um pré-pandemia, o IBGE tem muitas informações e é sempre uma enorme satisfação poder compartilhar elas com as instituições, nos fóruns, onde a gente sabe que há decisões, há projetos, há iniciativas para tentar melhorar, para tentar avançar para o nosso país, que é para isso que o IBGE produz os dados e eu agradeço, me coloco à disposição, aprendi muito, professor Tud, Paulo, e até uma próxima. Nós que agradecemos, então, nós, eu vou agora passar para lá, para o professor João Tud, professor João Tud, suas considerações finais aí, por favor. Bem, assim como Mariana, as minhas palavras finais são de agradecimento, dizer que eu aprendi muito aqui nesse momento, aprendi muito com Mariana, sempre representando aí de forma brilhante uma instituição tão importante para o IBGE, foi um prazer em conhecê-la, Mariana. Paulo, também aprendi muito aí com a sua fala, Paulo, foi um prazer dialogar contigo, acho esses diálogos fundamentais, mais uma vez saudar André, saudar Isabel, parabenizar aí, Rafael, pela condução e pela apresentação sensacional do trabalho que você sempre faz e dizer que é um prazer enorme enquanto representante da Universidade Federal da Bahia, participar do Conselho Deliberativo do SEBRAE, me coloquei aí com o desafio de buscar estreitar ainda mais esse vínculo da Universidade com o SEBRAE e com as entidades de classe, porque podemos ter, evidentemente, absolutamente natural, concordo aí com Paulo integralmente, não devemos acreditar em heróis, nem de um lado nem de outro, temos que fortalecer as instituições e apesar de termos aí, podermos ter até divergências em alguns pontos, eu não tenho dúvida alguma que a nossa, o papel da Escola de Administração é fortalecer, contribuir com o fortalecimento da administração, do empresariado, do setor produtivo, do setor público baiano. Então, mais uma vez, agradecer o convite e me colocar à disposição. Obrigado, então, professor João Tud, Paulo Cavalcante, fica aí você com as considerações finais. Gente, muito obrigado, eu que tenho que agradecer, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês aí, gravem, eu até já pedi a Isabel aqui de Mariana, de João Tud, de vocês, do resto eu tenho os contatos, a ideia aqui, a vontade é te doar realmente isso que nós estamos fazendo, é isso que eu estou fazendo, doar nosso tempo e nossa inteligência, nossa capacidade para melhorar o nosso país. Eu acho que isso aí é uma coisa que está bastante clara nesse ponto e é isso que nós buscamos. Agradecer a todos vocês, de nome também do Dr. Jorge Cury, que aí, todo o Sérgio Cedrai, todos os convites e quero colocar que vocês vão com certeza absoluta contar comigo. Eu sou um soldado de vocês, estou à disposição e eu vou buscar sim tanto o João na universidade, que nós temos um trabalho para fazer juntos e a Mariana também. Além do Sérgio Cedrai que eu já sou parceiro e estou aí com ele, com o Jorge, com vocês todos à disposição. Muito obrigado, muito importante, eu não vou simplesmente, Rafael, conseguir manter na oficina, eu tinha colocado isso antes, mas vou agradecer a todos vocês muito obrigado, eu vou procurar saber como é que foi mais antes disso aí e acompanharei também, tá bom? Obrigado a vocês todos. Vamos lá. Então, muito obrigado. Vocês, então, estiveram aqui, presenciaram os debates aqui com a Mariana Viveiros, que atua na supervisão e disseminação de informações do IBGE, com o professor João Tude, que é diretor da Escola de Administração da UFBA e também conselheiro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia e também com Paulo Cavalcante, que é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia e também conselheiro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia. Bom, em nome do Sebrae Bahia, da Fé Comércio, da FAEB, da FIEB, da FCDL, da FACEB, eu agradeço a presença dos nossos convidados aqui no nosso evento e também agradeço a presença de vocês que estiveram conosco aqui no dia de hoje, nesse segundo encontro dos Encontros Empresariais 2021. Caso você queira saber os próximos encontros, nós teremos ainda encontro no dia 29 do 6, com o tema Comércio Varejista, no dia 30 de junho, com o tema Saúde e Educação e no mês de julho, com os temas Internacionalização de Micro e Pequenas Empresas e Indústrias e Pequenas Indústrias, Agronegócio, Economia Criativa e Turismo e Startups. Se você quiser, todos os temas estarão na descrição desse vídeo no YouTube e também basta se inscrever em nosso link que também você encontrará lá as datas e os temas para você participar dos próximos encontros aqui, dos Encontros Empresariais 2021. Acessando bit.ly com y barra Encontros Empresariais 2021, tudo em maiúsculo, tá? Vou pedir, então, aproveite que se você estiver e chegou até aqui em nosso evento a partir do YouTube, aproveite e inscreva-se em nosso canal, siga o Sebrae Bahia nas redes sociais, arroba Sebrae Bahia e também se quiser ser notificado dos próximos vídeos do Sebrae Bahia e também dos Encontros Empresariais, é só acionar o sino aí conosco, tá ok? Eu vou convidar, então, até a próxima para todos e vocês que vão ficar aqui nas oficinas, eu vou chamar, então, agora, de volta, André Gustavo, que é assessor do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Bahia, para conduzir as oficinas juntamente com Isabel Ribeiro, que é gerente adjunta da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Bahia. Meus agradecimentos a todos vocês mais uma vez e até a próxima, hein?